Vamos fazer a nossa aula web aqui, sensacional, e eu vou ensinar para vocês mais uma decoração show para a gente fazer de Natal. Vem comigo? Vem, eu estou te esperando, vamos! Nossos bonitinhos estão aqui, vamos lá? Bolinha, bolinha, coxinha, ok? Feito, com a esteca, marcando, ó. Ah, mas perde a ponta, Elaine. Relaxa, que vai dar tudo certo. Olha aqui, ó. A gente deixa a ponta de novo, gente. Olha que legal. Feito? Feito, ótimo. Deixamos aqui, ó, tá? Aí você roda ele para a base, deixa aqui ele quietinho por enquanto. Preto, bolinha, cilindro, para ficar mais fácil para abrir, tá? Rolinho com a medida certa amarelo. Eu gosto de usar esses ejetores, gente, acho eles tão práticos, de verdade. Então, eu estou aqui com o meu cake, com o meu pop, né? De, ó, pop, palito, pirulito, tudo mais. Eu vou fazer a boquinha com bolinhas. Quatro bolinhas já são necessárias. É, cadê o zoom, rapaziada? Então, o ejetor já tem a bolinha certinha. É legal que a gente segue um padrão. Tá bom? Feito a boquinha de feliz. Dois olhinhos mais feliz ainda. Se você quiser diminuir o nariz, pode. Nessa hora, nessa hora. Vem aqui, ó. Porque se qualquer coisinha que esbarrar, gente, vai dar problema, tá? Então... Bem melhor, né? Ó a proporção amiga. Exatamente ela. Aqui vai vir uma touca. Bolinho. Bolinho. Bolinha. Tiro. Rebarba. Puxo. Colo. De novo. Rebarba. Puxo. Puxo. Então, eu estou usando aqui. Pasta americana. E ela está tingida com azul. Turquesa. O Tiffany. Que tem da Mago também. Tão bom, né? Essas cores perfeitas. É isso que a gente gosta. Estou abrindo aqui. Com medida certa amarela. Pode ser também com azul, se você quiser. Mas o amarelo já dá. Vem com esse que fica bonito também, tá? Mas dá pra fazer, ó. Uma brincadeira. Tipo... Ao invés de ir reto, a gente... Faz ele... Né? Tombadinho. Fica muito legal. Cortamos. Né? Ótimo. Só que aí agora, ó. Tem que pensar aqui na proporção do rapaz, certo? Tem tudo isso daqui. Que a gente vai cobrir. Então, delicadamente, você vai cobrir. E a aventura é a seguinte. Sem desmanchar a marcação. Vem lá? Vem cá, ó. Se você quiser assim, ó. Aqui do lado. Vem pra cá, certo? Como bolo... De pasta. O que a gente faz? Vai abrindo. Muito bem. E vai encaixando, ó. Abre, encaixa. Abre. Encaixa. Ó. Não desce não, filho. Você fica aqui quietinho. Não vem com essas coisas, não. Então, vem aqui do lado. Ó. Com a esteca. Com o acabamento, gente. Pelo amor, né? Tá com a touquinha. Tão bonitinho. Acabamento. Que não esquenta não, que vai vir um branquinho, tá? Branco. Sovei já aqui, tá? Pra adiantarmos. Venho com azul. Que eu quero ele mais grosso. De propósito. Pra seguir a mesma textura da touca, eu vou usar, de novo, o de estopina, tá? Marcamos bem aí. Cortamos. Uma linha reta. Marcar um centímetro. Um vai ficar perfeito. Vai ficar bem grandão, legal, ó. Só marquei e venho com a esteca tiro. Tiramos a rebarba. Passo aqui do lado. Tanto nele e... Tá bem aqui, ó. Tá vendo? Entre os dois. Venho com o mais grossinho aqui. Pra cá. E pra cá. Bolinha. E um pompom, ó. Tá? O pompom eu vou deixar bem aqui no meio. Porque senão vai ficar estranho. A gente tem... Nós precisamos ver onde é que fica legal ou não. E às vezes isso é bem na... Na hora que estamos modelando, né? Porque a criação vem, às vezes você tá programando uma coisa. Aí você começa a fazer... Quando é criação livre, tá? Ela sai completamente daquilo que você tava pensando. E fica uma coisa nova bem legal. Eu adoro sair do óbvio. Peguei o rosa. Eu vei. E venho aqui, ó. Vamos medir aqui. Mesma coisa... Que fizemos com a rena. Olha que show de bola. Vamos lá de novo? Só se for agora, né? Vou fazer aqui o efeito, ó. Lembra? Que eu passo tudo aqui mesmo, de verdade. Ó. Aqui a gente... Faz um efeitinho pra ficar bem fofo, dar um movimento, né? E aqui... Eu vou ter que passar aqui o CNC. Porque é onde não tem. Certo? Então... Vem de novo. Embrulha, né? Grossinamente falando, é isso. Ó. E como tem o CMC... A gente consegue dar um efeitozinho aqui, ó. De movimento de novo. Gente, eu tinha um rosa, tá? Que tava mais forte. Então, peguei ele. Vou abrir aqui. Eu deixei ele um pouquinho mais envelhecido. Que eu pus um pinguinho de marrom. Acho que vai caber super bem aqui. Vai ficar muito legal. Olha esse cortador aqui, de flor. Venho com a minha esponjinha da Mago. Coloco aqui. E aí, ó. Faço cosinha. Tudo bem? Ela fica gordinha assim, que é uma graça. Posso vir aqui, ó. Um pedacinho bem pequenininho. Branquinho. Bem pequenininho. Se você quiser também, pode colocar um chocobol. O que que vai acontecer aqui? Eu coloquei, eu não passei CMC nessa florzinha. Então, ela vai abrir delicadamente. Mas vai ficar com esse efeito bonitinho. Aí, como todos. Vamos lá pro nosso píris das cores. Bem levezinho. Bem levezinho. E eu venho aqui do outro lado. E a gente criamos dois aqui. Mais dois ali. Eu vou fazer o ponto de luz. Além do ponto de luz, você pode vir com o pozinho rosa. Bem digno pro nosso bonequinho de neve, né? Porque toda hora boneco de neve, boneco de neve. E a nossa boneca de neve, gente. A gente criou agora. Bem expressiva. Tá bom? Falta o último detalhe. Que são... Brilhos. Sempre. Sempre. Pó pérola. Aqui, ó. Aqui, ó. É nela toda, né, gente? Pelo amor de Deus. É nela toda. Curtiram? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.